Briga de bar termina em assassinato aqui em Maringá. E a desconfiança é que a pessoa não estava envolvida na briga, a pessoa que morreu. O Claudio Omar tem os detalhes, a polícia está investigando, coloca no ar. Grande movimentação de policiais e também socorristas no conjunto Itaparica. Na noite de sexta-feira em Maringá, um homem foi baleado com pelo menos três disparos de arma de fogo. Luiz Carlos Ribeiro, 32 anos, não teve chance de ser socorrido. Apesar do esforço dos agentes do SAMU e também SEAT, eles acabaram constatando o óbito da vítima. A polícia fez alguns levantamentos no local e o caso já foi repassado para a Polícia Civil de Maringá, que começa a investigar o caso. A primeira informação que chegou até a polícia militar ainda no local é que a vítima teria se envolvido em uma confusão em um bar, um estabelecimento comercial ali mesmo na Redondeza. Só que essa versão não foi confirmada por nenhuma testemunha que veio aqui dar depoimento na delegacia de homicídios. O que eles disseram é que houve uma confusão, pois um andarilho, um mendigo, estaria incomodando moradores de uma residência. Teria havido, inclusive, uma agressão contra esse morador de rua. Algumas pessoas se revoltaram por conta dessa agressão. Essas pessoas revoltadas com isso, então, seriam os atiradores. Só que a polícia está investigando uma possibilidade de que esse homem que morreu nada tinha a ver com a história. Ele estaria passando pela rua quando foi alvejado, então, com os três disparos de arma de fogo. Tudo começou por conta de um morador ali da região querer tirar um mendigo que estava dormindo ali na rua, daquele local. E aí, por conta disso, houve uma confusão com os outros vizinhos ali, porque, segundo os vizinhos, essa pessoa estaria maltratando esse mendigo que estava ali no local. Então, por conta disso, houve uma desavença, que depois de cessar dessa desavença, teria passado duas pessoas ali numa motocicleta, efetuado disparos, e os disparos acabaram acertando uma pessoa que estava ali envolvida nessa toda essa confusão. Então, no caso, a pessoa que morreu ali não seria o suposto agressor desse andarilho? A princípio, pelo que nós apuramos, não. Nós estamos investigando ainda, estamos ouvindo outras pessoas aí na parte da tarde de hoje para ver se eles realmente confirmam essa teoria. Mas a investigação é tão bem adiantada já, né? Nós já estamos ouvindo, estamos adiantando. A gente espera que, com essas informações que estão sendo coletadas, a gente consiga apresentar já, identificar esses suspeitos desse crime.